Gente, estou aqui com a Vivi hoje. Ela veio fazer o retoque da micro dela, depois de 5 meses, né? Porque ela sempre vindo lá pós 30 dias. Ela veio embora. Detonando aqui, né? Detonando a Miss, né? Olha que é audácio aí. Não, nem faz todo o tempo assim. Eu vou mostrar um pouquinho da sobrancelha dela, pra vocês verem. E eu já mostro no próximo espaço. Gente, estamos aqui com a Vivi. Ela veio pra fazer o retoque. Ela já fez a primeira sessão da micropigmentação. Tá com essa coisinha um pouquinho mais clarinha, porque eu tive que fazer uma camuflagem de um procedimento anterior que ela tinha. E hoje nós vamos finalizar e igualar essa coisinha a cor dos fiozinhos dela. Então, vamos deixar um pouquinho mais escurinho. Tá vendo, gente? Não é só eu que me produzo pra aparecer, não, ó. Meu Deus, você vai me vendo tudo. Tá se produzindo também. Pra aparecer nas fotos. Falou que não ia aparecer de cara limpa. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.